todos aqueles que participam conosco durante os trabalhos desta comissão. Tenho certeza que Deus nos iluminará durante esse ano que neste momento inicia nesta comissão, fazendo com que possamos cumprir com dignidade, com êxito, todas as nossas incumbências desta comissão. Assim sendo, solicitamos que, senhores e senhoras deputadas, registrem suas presenças nos postos de habilitação, ficando assim computada a presença de cada um. A presidência informe que não há ata para ser lida, tratando-se da primeira reunião da nossa sessão legislativa. Esta reunião se destina para ser a matéria constante da pauta e receber proposições constantes, já anunciadas. Vem à mesa. Requerimento da deputada Ana Paula, requerendo que seja retirada de pauta o projeto 182. Vamos colocar em votação. Senhoras e senhores deputados, deputados de acordo, permaneçam como se encontram. O requerimento deste presidente seja retirado de pauta os projetos 3589 e 3084, ambos de... 1084, ambos de relatoria do deputado Zé Reis, a quem essa presidência gostaria de justificar sua ausência em decorrência de um compromisso na capital federal. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e senhores deputados, deputados de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento deste deputado, requerendo que sejam apreciados em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares, na ordem do dia, respectivamente, os seguintes projetos, 1417, 1415, 1416, 1418 e 29 de 2019. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e senhores deputados, deputados de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Vamos chamar o projeto 1417, turno único, institui o dia de luta em memória às vítimas de rompimento de barragem 1 da mina do córrego do Feijão, em Brumadinho. Autores, deputado Agostinho, Patuz e outros. Sou relator da matéria, estou habilitado a emitir o parecer e faço da forma seguinte. O projeto de lei 1417 tem por finalidade instruir dia de luta em memória às vítimas de rompimento da barragem da mina do córrego do Feijão, em Brumadinho, a ser lembrado anualmente em 25 de janeiro. Ademais, a norma estabelece que a referida data, as bandeiras das repartições públicas do Estado, permanecerão assistiadas, por meio de masto, a ser observado um minuto de silêncio em todos os eventos oficiais realizados. O postulado constitucional que orienta a distribuição de competências entre as entidades que compõem o Estado federativo é a predominância do interesse. Nessa perspectiva, a União compete legislar sobre as questões de predominância de interesse nacional, previsto no artigo 22 da Constituição da República, aos Estados, sob as predominantes de interesse regional, por fim, aos municípios, sob os assuntos de interesse local, conforme perceitua o artigo 30, inciso 1º. Ademais, o teor do parágrafo 1º do artigo 25, são reservados aos Estados competências que lhes sejam vedadas pela Constituição. Cabe destacar que, no julgamento da ação direta em constitucionalidade, 3069, o Supremo Tribunal Federal asseverou que o poder de decretar feriados civis decorre da competência privativa da União de legislar sobre o direito do trabalho haja vistas consequências nas relações e empregatícias salariais. Em relação à reserva de iniciativa, o artigo 66 da Constituição do Estado não inclui a matéria dentro de numeradas como privativas à mesa da Assembleia e do chefe executivo e legislativo e do Tribunal de Contas. A consulta pública do teor do artigo 79, inciso 8º do regimento interno dessa Assembleia será realizada pela mesa ou de ofício com requerimento de comissão para subsidiar a elaboração de anteprojeto ou apreciação de proposições para que colher propostas, sugestões sobre assuntos de relevante interesse. No caso em apreço, a mesa da Assembleia, no uso da competência prevista no referido artigo 79, inciso 18º do regimento interno, determinou a realização de consulta pública sobre a instituição do dia de luto em memória das vítimas do rompimento da barragem 1 da mina do córrego do Feijão em Brumadinho, a ser anualmente comemorado em 25 de janeiro. O expediente teve o objetivo formalizar a abertura de um espaço destacado de oitiva de sociedade civil com vistas a consagrar a necessidade de estabelecer um marco simbólico em memória das vítimas do desastre de Brumadinho. Verifica, sim, o preenchimento do requisito previsto na Lei nº 22.858, de 2019. Ademais, é inequívoco que a homenagem pretendida encontra-se em ressonância no seio social, pois em diversas ocasiões ao longo de 2019, múltiplos setores da sociedade civil tiveram a oportunidade de focalizar perante esse poder legislativo o desejo de assegurar que o horror vivido em Brumadinho não seja esquecido. Vale sublinhar, a título de exemplo, o trabalho desempenhado pela Comissão Parlamentar de Enquete da Barragem de Brumadinho, que, em sua apuração dos fatos relativos do rompimento da barragem, promoveu inúmeras atividades deliberativas entre reuniões, visitas técnicas, audiências públicas, para ilustrar toda essa questão, esta Casa transcreveu e produziu conclusões do relatório final da CPI. Nesses termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência iniciativa e, havendo justificativa razoável para a criação da data, não se vislumbram quaisquer óbvios à instituição do Estado o dia de luto e memória às vítimas do rompimento da barragem 1 da mina e do Corre do Feijão, em Brumadinho, a ser realizado anualmente em 25 de janeiro. Porém, apenas para adequar o texto do projeto da técnica legislativa, apresentamos o substitutivo nº 1 redigido no final deste parecer. Conclusão em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 1417 na forma do substitutivo nº 1, conforme passamos a seguir. Artigo 1º. Fica instituído o dia 25 de janeiro como dia de luto e memória das vítimas do rompimento da barragem 1 da mina Corre do Feijão, localizada em Brumadinho. Artigo 2º. No dia instituído por esta lei, as bandeiras das repartições públicas do Estado permanecerão hasteadas no meio amastro e será realizado um minuto de silêncio aos eventos oficiais. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Este é o nosso parecer a quem colocamos apreciação em discussão das senhoras, senhores deputados. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigada. 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 Temos o projeto de lei 1415, dispõe sobre antecipação para os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública de pagamento de parcelas fixadas em acordo firmado entre o Estado e a Associação Mineira e de municípios que especifica. Autor, deputado, Augustinho Patuzzi e outros. Sou relator da matéria, estou apto a emitir o parecer e faço pela forma seguinte. O projeto de lei 1415 tem como objetivo autorizar o Estado antecipar para os municípios em situação de emergência ou de estado de calamidade pública decorrente de desastres naturais ocorridos no ano de 2020 o pagamento de parcelas fixadas de acordo firmado em 4 de abril de 2019 com Associação Mineira e de Municípios para repasse dos recursos provenientes dos atrasos de transferências obrigatórias devidas pelo Estado bem como o pagamento de valores destinados nos termos do referido acordo à amortização da dívida do Estado com os municípios. Nos termos da justificação da medida contida da proposição se faz necessária tendo em vista fortes chuvas que atingiram o nosso Estado desde o início do ano provocando diversos problemas nas cidades e mudações de vias urbanas e residências deslizando de encostas soterreamento de residências urbanas e destruições de pontes. A liberação antecipada dos recursos é medida extremamente necessária para auxiliar os municípios atingidos no enfrentamento dos desastres acolhendo as vítimas e realizando obras de recuperação nas cidades. O projeto de lei 1420-2020 possui objeto idêntico pretendendo autorizar o poder executivo antecipar o pagamento de parcelas vencidas vincendas de repasses atrasados CMS e PVA com DEB objeto do acordo judicial homologado pelo Poder Judiciário autorização essa que abrangerá os municípios mineiros que decretarem situação de emergência até a data da publicação da lei aprovada. Quanto aos aspectos jurídicos constitucionais que cercam o tema entendemos que não há óbvio para a tramitação desta proposição ela envolve matéria de direito administrativo a temática sobre o atual Estado está autorizado a legislar por força do princípio de autonomia dos entes federados quanto aos pecos da iniciativa também não vislumbramos qualquer vício eis que a matéria em questão se encontra inserida como foi taxativa pelo previsto no artigo 5 vamos suspender os trabalhos por um minuto do princípio do princípio do princípio do princípio do princípio do princípio atrasado de CMS PVA Fundeb objeto de acordo judicial homologado pelo poder judiciário autorização para que possam abranger os municípios mineiros que decretarem situação de emergência até a data da publicação quanto ao mérito quanto ao aspecto de iniciativa não vislumbramos qualquer início vício de inconstitucionalidade eis que a matéria em questão não se encontra inserida no rol que foi taxativa previsto pelo artigo 66 da constituição e do estado razão pela qual não há óbvio para defragação do processo legislativo por iniciativa parlamentar por fim ela encontra-se em consonância com o princípio da geonomia configurando como medida necessária para conferir a concretude e densidade normativa como se sabe uma das facetas desse princípio norteia a conduta do legislador quanto esse precisa conferir tratamento específico diferenciado e determinado de pessoas que encontra em situação peculiar sendo assim entendemos que o tratamento diferenciado proposto pela proposição está justificado em valores constitucionalmente protegidos especialmente para proporcionar segurança a saúde e a dignidade das pessoas atingidas pelas fortes chuvas configurando como medida proporcional e razoável portanto em plena consonância conteúdo jurídico do princípio da isonomia com relação ao projeto 1420 entendemos de autoria deputada Ione entendemos que os argumentos aqui apresentados aplicam-se a ele na medida em que versam também sobre matéria idêntica ficando a ilustre deputada também como coautora desse projeto que acabo estou manifestando nossa leitura por essas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 1415 2020 gostaria de comentar todos os deputados Agostinho Patrus Inácio Franco Ulisses Gomes Luiz Humberto Carneiro André Quintão Cássio Soares Sábio Souza Cruz Gustavo Aladares e a deputada Ione Pinheiro autora do projeto 1420 1420 que passa a entregar também o nosso parecer assim sendo vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão vamos colocar em votação senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado tem emenda projeto de lei 1416 isenta das taxas que menciona a emissão da nova via de documentos destruídos danificados perdidos ou extraviados o licenciamento de veículos danificados perdidos ou extraviados em razão de desastres naturais ocorridos em 2020 autores deputado Agostinho Patuz e outros relatora da matéria deputada Celise Laviola consulte se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer muito obrigado vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1416 de 2020 comissão de constituição e justiça de autoria dos deputados Agostinho Patrus André Quintão Cássio Soares Gustavo Valadares Inácio Franco Luiz Humberto Carneiro Sábio Souza Cruz e Ulisses Gomes a proposição epígrafe isenta das taxas que menciona a emissão de nova via de documentos destruídos danificados perdidos ou extraviados e o licenciamento de veículos danificados perdidos ou extraviados em razão de desastres naturais ocorridos em 2020 publicada no diário do legislativo de 5 de 2 de 2020 a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária cabe-nos nos termos dos regimentais examinar a juridicidade a constitucionalidade e a legalidade da matéria a proposição em análise tem por objeto conceder isenção fiscal aos proprietários de veículos afestados por desastres naturais assim como já ocorre com os cidadãos que tem seus veículos roubados furtados ou extorquidos às vítimas que perderam seus documentos em razão das chuvas ocorridas no estado neste início do ano o artigo 1º com efeito isenta das taxas relativas à emissão de nova via de permissão para dirigir ou da carteira nacional de habilitação CNH do certificado de registro de veículos CRV do certificado de licenciamento anual do veículo CRLV e da cédula de identidade destruídos danificados perdidos ou extraviados em razão de desastres naturais ocorridos em 2020 nos municípios do estado com decreto de situação de emergência ou de calamidade pública exige-se a apresentação de boletim de ocorrência ou documento equivalente para se obter o benefício o titular dos documentos terá o prazo de 30 dias contados da data da distribuição dano perda ou extravio dos documentos para requerer a isenção de acordo com o artigo segundo fica isento da taxa de licenciamento o veículo danificado perdido ou extraviado em razão de desastres naturais ocorridos no estado em 2020 nos municípios com decreto de situação de emergência ou de calamidade pública aplica-se a isenção a taxa relativa este ano de 2020 ou caso já tenha ocorrido o pagamento dessa taxa aquela relativa a 2021 igualmente exige-se a apresentação de boletim de ocorrência ou documento equivalente o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias contados da data de seu dano perda ou extravio para requerer a isenção conforme consta na justificação o projeto visa conceder isenção fiscal às vítimas das chuvas deste ano que perderam seus documentos trazendo-lhes um certo alívio financeiro medida que se reputa justa e razoável do que concerne ao aspecto jurídico constitucional da proposição cabe nos esclarecer que a taxa é tributo que tem como suporte fático a prestação de serviço público ou a prática de atos de poder de polícia ambos específicos e divisíveis pelo ente político competente para realizá-los como tributo a taxa está sujeita ao princípio da legalidade da tributação este princípio exige a edição de lei em sentido formal instrumento normativo proveniente do poder legislativo e material norma jurídica geral inovadora em pessoal abstrata e obrigatória para instituição alteração ou extinção de tributos a competência para instituir as medidas pretendidas no projeto em questão é do ente federado que exerce o poder de polícia sobre a atividade do particular ou presta o serviço público ou disponibiliza ao contribuinte ainda que este não o utilize efetivamente cabe então ao estado dispor sobre a matéria em razão de ser ele o prestador de tais serviços públicos direta ou indiretamente tendo em vista que a medida em estudo tem impacto específico haja vista que seus efeitos no âmbito do estado seriam geralmente pontuais é possível argumentar incentivo favorável à aprovação da proposta esta ao lado de seu elevado alcance social não teria impacto significativo no orçamento do estado esse entendimento poderia basear-se juridicamente nos princípios da razoabilidade artigo 13 da constituição do estado e na dignidade da pessoa humana artigo 1º inciso 3 da constituição da república tais questões serão objeto de discussão na comissão de mérito desta casa para a qual a proposição foi distribuída por fim apresentamos ao final do parecer substitutivo com o fito de ampliar o prazo para requerer o benefício e por sugestão do deputado Roberto Andrade para ampliar a isenção em questão de modo que ela abranja também a emissão de nova via de certidão de nascimento certidão de casamento certidão de inteiro teor de imóvel e da certidão de registro de pessoas jurídicas que igualmente foram destruídos danificados perdidos ou extraviados em razão de desastre natural ocorridos em 2020 em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1416 2020 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado isenta das taxas que menciona a emissão de nova via de documentos destruídos danificados perdidos ou extraviados e o licenciamento de veículos danificados perdidos ou extraviados em razão de desastres naturais ocorridos em 2020 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º Fique isenta das taxas que se referem aos sub-itens 3.5 4.2 4.3 e 8.2 da tabela D anexe à lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 a emissão de nova via respectivamente da permissão para dirigir ou da carteira nacional de habilitação CNH do certificado de registro de veículos CRV do certificado de licenciamento anual de veículos CRLV e da cédula de identidade destruídos danificados perdidos ou extraviados em razão de desastres naturais ocorridos em 2020 nos municípios do Estado com decreto de situação de emergência ou de calamidade pública exigida a apresentação de boletim de ocorrência ou documento equivalente parágrafo único o titular dos documentos terá o prazo de 60 dias contados da data da destruição dano perda ou extravio dos documentos para requerer a isenção prevista no caput deste artigo artigo segundo fica isento da taxa de quitato sub-item 4.8 da tabela D anexa à lei 6.763 de 1975 o veículo danificado perdido ou extraviado em razão de desastres naturais ocorridos no Estado em 2020 nos municípios com decreto de situação de emergência ou de calamidade pública aplicando-se a isenção à taxa relativa a esse ano ou caso já tenha ocorrido o pagamento dessa taxa aquela relativa a 2021 exigida a apresentação de boletim de ocorrência ou documento equivalente parágrafo único o proprietário do veículo terá o prazo de 60 dias contado da data do seu dano perda ou extravio para requerer a isenção prevista no caput artigo 3º fica isento de emolumentos e da taxa de fiscalização judiciária a que se refere à lei 15.424 de 2004 a emissão de novas vias das certidões de nascimento casamento de inteiro teor do imóvel e de registro de pessoas jurídicas que foram destruídas danificadas perdidas ou extraviadas em razão de desastres naturais ocorridos em 2020 nos municípios do Estado com decreto de situação de emergência ou de calamidade pública exigida apresentação de boletim de ocorrência ou documento equivalente parágrafo 1º as certidões de inteiro teor de imóvel e do registro de pessoas jurídicas mencionadas no caput referem-se a imóveis e empresas localizadas nas áreas diretamente atingidas pela chuva parágrafo 2º o titular dos documentos terá o prazo de 60 dias contados da data de seu dano perda ou extravio para requerer a isenção prevista no caput artigo 4 essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão antes porém a presidência acusa que o requerimento de proposta de emenda do deputado Roberto Andrade e agradece penhoradamente a ilustre relatora de ter acolhido em seu substitutivo esta proposta inserida na emenda do deputado Roberto Andrade assim sendo continuo em discussão o parecer senhor presidente para discutir para discutir o ilustre deputado Guilherme da Cunha senhor presidente senhora relatora o projeto é certamente bastante meritório é um projeto louvável sensível atento a questões da mais alta relevância social de uma população absolutamente vulnerável que foi atingida pelo talvez um dos maiores fenômenos meteorológicos já registrados no nosso estado registro que muito provavelmente para não dar absoluta certeza mas muito provavelmente votarei favoravelmente esse projeto no plenário quando ele estiver apto para votação mas no âmbito desta comissão que é de análise de constitucionalidade eu acho que vale a pena a gente chamar atenção para algumas omissões do não apenas do projeto mas a documentação que o acompanha e da importância da gente mesmo nas situações da mais alta relevância social da mais alta urgência como é esse caso a gente ter apreço a essas exigências porque elas existem por uma razão e as exigências em questão são a de apresentação de estimativo de impacto orçamentário financeiro para a renúncia de receita que esse projeto significa essa exigência ela não é uma questão apenas para as comissões de mérito é uma questão constitucional essa exigência ela consta no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias norma constitucional que estabelece que a proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário financeiro essa disposição do ato das disposições constitucionais transitórias foi incluída na constituição federal em 2016 não é matéria portanto nova e ela está em consonância com uma exigência anterior que existia já no direito brasileiro mas não ainda sob uma exigência constitucional que era da lei de responsabilidade fiscal artigo 14 que assim dispunha que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições e aí são enumeradas várias condições eu fiz questão de examinar a pasta do projeto e constatei que há apenas o projeto de lei não foi acompanhado de nenhum outro documento nada que o instrua pelo que não restaram atendidas as exigências do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias nem do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal e essa análise especialmente por aqui a gente está tratando de uma norma quase que de caso concreto era possível de ser feito a gente tem ao todo cerca de 55 mil desalojados imaginando que todos esses 55 mil cidadãos mineiros atingidos pela tragédia perderam seus documentos a gente tinha como fazer uma estimativa a gente tinha como saber qual seria o alcance máximo dessa renúncia de receita que está sendo realizada a gente poderia estimar que todos eles perderam seus documentos de identidade sua permissão para dirigir ou carteira de habilitação e todas essas residências tinham veículos que esses veículos todos precisarão certificado de registro de veículo também e era possível estimar eu entendo que por essas razões o ideal seria a gente baixar a indiligência e solicitar essa estimativa de impacto mas entendo por outro lado também caso essa não seja a decisão da comissão dada a urgência da matéria que a gente não se furte de cobrar isso os autores da proposição antes que essa matéria vá à votação no plenário e antes que a gente delibere de maneira definitiva por uma renúncia de receita que a gente sequer sabe qual o tamanho dela diante do desastre diante de toda a tragédia acontecida com as chuvas eu entendo que a renúncia é justa eu entendo que é válido eu entendo que esse valor não vai ser algo efetivamente relevante dentro do orçamento do Estado mas é importante como comissão que a gente reforce sempre a necessidade dos autores de proposições bem intencionadas justas corretas e relevantes como essa que tenham também a muito bem intencionada justa correta e relevante observância das normas constitucionais fica mais como um pedido para a tramitação que prossiga mas que a gente lembre sempre de ser rigoroso com essas questões porque todo o projeto aqui apresentado tem seu mérito todo o projeto aqui apresentado tem suas boas intenções mas acima de todo e qualquer projeto com mérito com boas intenções a gente tem a nossa constituição a gente precisa zelar por ela as considerações senhor presidente eu sinto-me apto a votar o parecer e que a gente possa prosseguir a discussão sem nenhum pedido de vista sem nenhuma maior delonga eu acho que o projeto e a sua urgência merecem uma análise acelerada sim não farei esses pedidos de vista mas fica aqui como comissão o alerta para que a gente exija sempre o respeito a essas questões constitucionais que são muito relevantes para discutir perfeitamente para discutir a relatora deputada Celis o que levanta o deputado Guilherme é relevante nós sabemos e temos segurado aqui tudo com relação a questão de impacto financeiro porque essa comissão tem se atido a essa questão que é significativa inclusive preservando a lei de responsabilidade fiscal mas no entanto a gente aqui neste caso devido a relevância o efeito social do projeto o alcance que ele teria e a urgência que a gente tem com relação ao assunto é que nós nos baseamos exatamente para justificar a juridicidade dela o princípio da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana todos os dois previstos na constituição exatamente por ser uma exceção e também lembrando que esse assunto vai ser debatido no mérito na FFO na comissão de fiscalização financeira e orçamentária então eu acho que nesse caso Guilherme a gente tem mesmo se prendido essa comissão tem sido muito atenta a essa questão de impacto financeiro que deve acompanhar os projetos que representam essa necessidade mas esse caso eu acho que a gente tem que justificar com base na saída que o direito nos dá com as bases jurídicas que nós podemos ter para que a gente alcance então a população mineira que sofre eu falo assim com um pesar muito grande porque todos os colegas sabem aqui a minha região a região que eu represento foi a mais afetada com exceção é claro não sei fazer o levantamento da região metropolitana mas se a gente for pensar em termos do interior do estado pensando em Minas e nas gerais eu acho que a região que eu represento foi a mais afetada então talvez isso tenha me tocado muito emocionalmente e na necessidade que eu acompanho muito de perto do meu povo no interior do estado obrigado muito obrigado pelas colocações da eminente relatora em decorrência também das fundamentadas as argumentações do ilustre deputado Guilherme são ações importantes sim inclusive a sua excelência até manifesta sem qualquer pedido de vista essa tramitação porém é uma questão que poderemos discutir em comissão temática também poderá trazer inclusive o enriquecimento desta matéria assim sendo encerra-se a discussão em votação senhoras e deputadas e deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovados temos agora o projeto 1418 dispõe sobre homenagem em obras públicas do estado às vítimas do rompimento da barragem B1 da mina do corre do feijão em Brumadinho de autoria do deputado dos deputados Agostinho Patruz André Quintão Bartô Cássio Soares Celinho do Cintocel doutor Wilson Batista Graicon Franco Gustavo Valadares João Vítor Xavier Noraldino Júnior repórter Rafael Martins Sargento Rodrigues Sábio Souza Cruz e Ulisses Gomes e da deputada Beatriz Serqueira Sou relator da matéria estou apto a emitir o parecer e faço da forma seguinte a proposição e exame estabelece que em todas as obras do estado construídas com recursos obtidos a título de reparação de danos ambientais causados pelo rompimento da barragem B1 da mina do córrego do feijão em Brumadinho será fixada uma placa contendo o nome de todas as 272 vítimas conforme a justificação pretende-se assegurar que as vítimas mortas não encontradas no desastre causado pelo rompimento da barragem sejam devidamente lembradas e homenageadas cabe ressaltar a propósito o mérito e a oportunidade da iniciativa no que toca o exame do domínio desta comissão observando-nos que a matéria se encontra entre daquelas de iniciativa privativa indicadas pelo artigo 66 da constituição do estado de modo que não vislumbramos nenhum óbvio para seu processo legislativo além do mais em que pese ao caráter administrativo possíveis repercussões financeiras da medida nos parece evidente que a competência legislativa estadual da matéria uma vez que tratam obras do estado conclusão diante do exposto estamos concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 1418 vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhoras senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado projetos de lei 29 2019 dispõe sobre a política estadual de o controle acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e da outras providências de autoria da deputada Ana Paula Siqueira quem queremos saudá-la neste momento sendo relator deputado Charles Santos consulto ilustre deputado Charles Santos se vossa excelência está em condições de emitir o parecer ou irá proceder a distribuição do avulso senhor presidente tendo em vista o parecer e o substitutivo serem relativamente extensos solicito que seja distribuído o avulso perfeitamente solicitamos que seja encaminhado o avulso do parecer remitido pelo relator aos ilustres membros desta comissão para conhecimento projetos 814 2015 torna obrigatório no âmbito do programa de casas populares o atendimento de demandas para obtenção de energia solar e acessibilidade por parte de beneficiários idosos com deficiência no estado de Minas Gerais de autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior relatora deputada Ana Paula Siqueira consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência obrigada de autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior o projeto de lei em epígrafe torna obrigatório no âmbito do programa de casas populares o atendimento de demandas para obtenção de energia solar e de acessibilidade por parte de beneficiários idosos ou com deficiência no estado de Minas Gerais e da outras providências primeiramente ressaltamos que a proposta em exame bem como o projeto de lei de número 862 de 2015 anexado a ele tramitavam anexos ao projeto de lei número 500 de 2015 que dispunha sobre a obrigatoriedade de instalação de sistemas de aquecimento de água por meio do aproveitamento da energia solar em novas edificações a comissão de constituição e justiça chegou a emitir parecer sobre eles ocasião em que ressaltou que embora a medida proposta encontre respaldo nas competências correspondentes previstas no artigo 24 da constituição da república pois se refere tanto a matéria ambiental quanto urbanística a definição de regras para construção residencial e não residencial é de competência municipal dado o interesse predominantemente local entendeu-se todavia que o estado poderia adotar regra relativa a energia solar para a construção de seus imóveis razão pela qual apresentou um substitutivo com esse teor sobre as regras de acessibilidade a comissão à época se manifestou expressamente sobre o projeto em análise vejamos no tocante a garantia de acessibilidade constante no projeto de lei de número 814 de 2015 observamos que a matéria já se encontra amplamente tratada na legislação especialmente na lei federal de número 10.098 de 19 de dezembro de 2000 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e da outras providências além disso cumpre destacar que a lei federal de número 13.146 de 2015 de julho de 2015 que institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência estatuto da pessoa com deficiência prevê em seu artigo 32 artigo 32 nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos a pessoas com deficiências ou seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóveis para moradia própria observando o seguinte primeiro reserva de mínimo 3% das unidades habitacionais para pessoas com deficiência segundo vetado terceiro em caso de edificações multifamiliar garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos quarto disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis quinto elaboração de especificações técnicas no projeto que permitiam a instalação de elevadores ainda no título que trata da acessibilidade a referida norma prevê que são sujeitas ao cumprimento de suas disposições e de outras normas relativas à acessibilidade sempre que houver interação com a matéria nela regulada entre outras a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico e a aprovação de financiamento do projeto com utilização de recursos públicos por meio de renúncia ou incentivo fiscal contrato convênio ou instrumento congênere em seu artigo 54 estabelece que a construção a reforma a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis ademais prevê o artigo 58 o projeto e a construção de edificação de uso privado multifamiliar devem atender aos preceitos de acessibilidade na forma regulamentar parágrafo primeiro as construtoras e incorporadoras responsáveis pelo projeto e pela construção das edificações a que se refere o capo desse artigo devem assegurar percentual mínimo de suas unidades internamente acessíveis na forma regulamentar parágrafo segundo é vedada a cobrança de valores adicionais para aquisição de unidades internamente acessíveis a que se refere o parágrafo primeiro desse artigo no âmbito do estado observamos que o decreto de número 46.264 de 24 de junho de 2013 institui o plano estadual dos direitos da pessoa com deficiência o Minas inclui tendo em vista o disposto no decreto federal 7.612 de 17 de novembro de 2011 que instituiu o plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência viver sem limites o Minas inclui tem a finalidade de promover por meio de propagandas e ações e de integração e articulação de políticas o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência a referida norma prevê em seu artigo terceiro que são diretrizes do plano entre outras a garantia de que os equipamentos públicos sejam acessíveis para as pessoas com deficiência e a ampliação do acesso das pessoas com deficiência a habitação adaptável e com recurso de acessibilidade assim de fato a matéria já encontra extensa regulamentação pelo que não vislumbramos inovação na medida proposta no que se refere a energia solar entendemos que o estado pode como já se manifestou essa comissão anteriormente adotar regra para a construção de seus imóveis cumpre salientar que a lei 18.315 de 6 de agosto de 2019 que estabelece diretrizes para a formulação da política estadual habitacional de interesse social dá outras providências e prevê artigo 10 na construção de unidades ou empreendimento habitacional de interesse social urbano ou rural com recurso do fundo estadual de habitação serão observadas as seguintes diretrizes uso preferencial de sistema de aquecimento de água por meio de energia solar e sistemas de captação e aproveitamento da água pluvial segundo arborização no terreno da unidade em observância às determinações definidas em regulamento pelo órgão estadual competente assim visando a consolidação da legislação propomos por meio do substitutivo redigido ao final a alteração da referida lei uma vez que ela vincula medidas semelhantes às pretendidas pelo projeto sugerimos no substitutivo a supressão da limitação relativa à construção com recursos do fundo estadual de habitação constante no CAPT dessa forma impõe-se a observância da diretriz relativa a sistema de aquecimento de água e aproveitamento de água pluvial em toda a construção de unidade ou empreendimento habitacional de interesse social urbano ou rural realizada pelo Estado mesmo que de forma indireta independentemente da forma dos recursos utilizados por fim por força da decisão normativa da presidência número 12 de 2003 essa comissão também deve manifestar manifestar-se sobre o projeto de lei anexado à proposição sendo assim ressaltamos que por se tratar de maneira de matéria análoga principal a ela se aplicam os mesmos argumentos aqui expostos pelas razões apresentadas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 814 de 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 da nova redação ao caput do artigo 10 da lei de número 18.319 315 de 6 de agosto de 2009 que estabelece diretrizes pela formulação da política estadual habitacional de interesse social a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 o caput caput do artigo 10 da lei 18.315 de 6 de agosto de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 10 nas unidades votação o parecer senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado teremos agora o projeto de autoria do deputado João Vítor Xavier projeto 1802 2015 dispõe sobre a política de apoio a adoção de teletrabalho relatora deputada Celise Laviola consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer Muito obrigado com a palavra De autoria do deputado João Vítor Xavier o projeto de lei em análise dispõe sobre a política de apoio à adoção do teletrabalho no estado de Minas Gerais a proposição pretende instituir a política de apoio à adoção do teletrabalho no estado para tanto conceitua e fundamenta a política estabelece seus objetivos e confere ao governo do estado a possibilidade de sua implementação no âmbito da administração pública estadual a matéria já foi examinada por essa comissão em legislatura anterior quando da tramitação do projeto de lei 5.515 de 2014 recebeu parecer favorável entende-se o teletrabalho como a forma de trabalho verificada em lugar distante do escritório central ou do centro de produção que exige o uso de uma nova tecnologia facilitadora da comunicação no âmbito da administração pública diversos órgãos públicos também aderiram à medida alguns visando o aumento da produtividade o atendimento ao princípio da eficiência ou mesmo a melhoria da mobilidade urbana dentre eles destacando-se o Tribunal Superior do Trabalho o Tribunal de Justiça de São Paulo o Tribunal de Contas da União o Serviço Federal de Processamento de Dados a Secretaria da Receita Federal e os Tribunais Regionais Federais da Terceira e da Quarta Região do ponto de vista da constitucionalidade e legalidade da matéria não vislumbramos óbvices que impeçam a tramitação da proposição uma vez que essa prescreve apenas regras gerais diretrizes e objetivos para nortear a formulação de uma política estadual de incentivo ao teletrabalho embora não haja óbvice a tramitação do projeto de lei em análise algumas modificações de redação são necessárias para adequação do texto à técnica legislativa por essa razão apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 pelas razões expostas pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1802 de 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 estabelece princípios e diretrizes para as ações do Estado voltadas para a adoção do teletrabalho Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 as ações do Estado voltadas para a adoção do teletrabalho atenderão ao disposto nessa lei artigo 2 para os fins dessa lei considera-se teletrabalho a atividade laboral executada em parte ou em sua totalidade em local diverso daquele estabelecido para a realização do trabalho presencial mediante a utilização de tecnologias e informação e de comunicação artigo 3 a implementação das ações de que trata o artigo 1 dessa lei se orientará pelos seguintes princípios 1 contribuição para a melhoria da mobilidade urbana e para a redução da emissão de poluentes no meio ambiente 2 redução dos custos operacionais das empresas privadas bem como dos órgãos e entidades da administração pública 3 incentiva a adoção de métodos de racionalização do trabalho 4 incentiva a adoção de prática social econômica e ambientalmente sustentáveis 5 aumento da eficiência dos serviços públicos 6 melhora da qualidade de vida do trabalhador 7 aumento da produtividade 8 estímula a geração de emprego e renda artigo 4 as ações do estado voltadas para a adoção do teletrabalho terão as seguintes diretrizes 1 incentivar a adoção do teletrabalho no âmbito da administração pública do estado 2 economizar tempo e custo de deslocamento dos trabalhadores até o local de trabalho 3 diminuir os congestionamentos na cidade e ampliar a possibilidade de trabalho dos servidores com dificuldades de deslocamento 4 assegurar a avaliação da gestão dos resultados e das repercussões do teletrabalho sobre a saúde e a qualidade de vida 5 contribuir para a melhoria de programas socioambientais visando a sustentabilidade solidária do planeta com a diminuição de poluentes na atmosfera e a redução no consumo de água esgoto energia elétrica papel e outros bens artigo 5 o estado adotará medidas com vistas a estimular a adoção do teletrabalho na administração pública estadual artigo 6 essa lei entre vigor na data de sua publicação é nosso parecer presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerro essa discussão agora em votação senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado temos o projeto 3.161 primeiro 2015 quinzenta de imposto sobre operações relativas circulação de mercadorias e transportes e cms a saída de produtos para construção civil e pavimentação de estradas derivadas de rejeitos de extração de minério autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro como relator deputado Guilherme da Cunha consulto se vossa excelência está em condições de emitir o parecer estou senhor presidente com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto lê número 3.161 de 2015 de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro a proposição em epígrafe tem como finalidade isentar do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação o ICMS a saída de produtos para construção civil e pavimentação de estradas derivados de rejeitos da extração de minério a proposição consoante ao artigo primeiro tem como finalidade isentar do ICMS a saída de produtos para construção civil e pavimentação de estradas derivados de rejeitos de minério nos termos do parágrafo único do mesmo artigo serão considerados para o aproveitamento os rejeitos da extração de minério que contenham apenas minério de ferro areia e argila e não contenham material tóxico houve pedido de informações ao autor da proposição bem como diligência à secretaria de estado da fazenda destacamos que a competência para legislar sobre o direito tributário nos termos do artigo 24 inciso 1 da constituição federal é concorrente entre união estados e distrito federal assim o estado está autorizado a legislar sobre o tema além disso no que se refere a iniciativa para deflagrar o processo legislativo inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador o artigo 66 inciso 3 da constituição estadual estabelece as matérias de competência privativa do governador entre as quais não se insere a matéria tributária e consequentemente a concessão de benefícios fiscais a proposição objetiva a concessão de benefício fiscal no tocante a saída de produtos para construção civil e pavimentação de estradas no que se refere a pavimentação de estradas temos a destacar que as operações com concreto cimento aliás com concreto cimento asfáltico estarão alcançadas pela não incidência do ICMS quando suas saídas sejam destinadas à obra de construção civil promovida por quem a executa por administração empreitada ou subempreitada e detém a ART ainda que preparado fora do local da obra conforme estabelecido pelo inciso 20 artigo 5º parte geral do decreto número 43.080 de 2002 que é o regulamento do ICMS a saída em operação interna de tais mercadorias adquiridas pela administração pública direta ou indireta ou pela construtora para emprego em obra pública ainda que seja realizada por particular na condição de concessionário permissionário ou autorizatário é isenta no sermos o item 192 da parte 1 do anexo 1 do regulamento do ICMS destacamos que a isenção deve ser veiculada por lei específica benefícios do ICMS devem ser concedidos mediante convênio do Conselho Nacional de Política Fazedária o CONFAS e nos sermos ratificados pelos estados o escopo da proposição além de contribuir para a conservação do meio ambiente também tem o potencial de catalisar a geração de emprego e renda a partir do reuso reciclagem e destinação dos rejeitos estéreis que atualmente tem sido fator de grande risco à população considerando o elevado número de barragens ressaltamos ainda que o aproveitamento econômico dos rejeitos estéreis é ainda muito incipiente razão pela qual o estado teria apenas uma expectativa de receita de forma a não configurar a renúncia de receita nos moldes traçados pela lei de responsabilidade fiscal e também pelo artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias ademais o impacto orçamentário financeiro da proposição será avaliado pela comissão competente a fim de adequar o texto da proposição à técnica legislativa e a fim de sanar vícios jurídicos apresentamos o substitutivo número 1 consigno uma autorização para a concessão do benefício fiscal a qual somente surtirá efeitos após a celebração do respectivo convênio do CONFAS em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.161 de 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 o parágrafo 20b e o parágrafo subsequente do artigo 12 da lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 passam a vigorar na forma dos seguintes parágrafos 20b e 20c parágrafo 20b fica o poder executivo autorizado na forma no prazo e nas condições previstas em regulamento e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos Estados nos termos da lei complementar federal número 24 de 7 de janeiro de 1975 a reduzir para até 0% a carga tributária nas operações internas com as mercadorias a seguir especificadas em que haja um emprego de rejeito ou estéreo de minério como insumo em sua fabricação 1. obras de cimento ou de concreto classificadas na posição 68.10 da NBM barra SH 2. tijolos para construção tijoleiras tapa-vigas e produtos semelhantes de cerâmica classificados na posição 69.04 da NBM SH 3. telhas de cerâmica classificadas na posição 69.05 da NBM SH e 4. tubos calhas ou algeroses e acessórios para canalizações de cerâmica classificadas no código 6906.00.00 da NBM SH parágrafo 20c a autorização de redução prevista do parágrafo 20b também se aplica a operação de saída de rejeito ou estéreo de minério para emprego como insumo na produção das mercadorias listadas nos incisos do parágrafo 20b artigo 2º essa lenda em vigor na data de sua publicação agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão ou parecer incerra essa discussão em votação senhoras deputadas e deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontra aprovado prosseguindo nossa pauta temos agora o projeto de autoria do deputado Braulio Brás projeto 4.421 de 2017 que autoriza o poder executivo a doar o Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais o imóvel que especifica sendo relator o deputado Bruno Enger na sua ausência redistribuímos a matéria ao deputado Charles Santos consulte se vossa excelência tem condições de emitir o parecer com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Braulio Brás o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais o imóvel que especifica as regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado que exige a avaliação prévia autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis o dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se trata de doação e permuta na forma da lei instada a se manifestar a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 71 de 2019 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que este órgão se pronuncia favoravelmente a doação pretendida tendo em vista a destinação pública que será atribuída ao bem e à inexistência de projetos do Estado para a sua utilização cabe ressaltar apenas que diferentemente do que consta no projeto de lei em exame o imóvel que se almeja alienar tem área de 0,660 hectare o que equivale a 6,609 metros quadrados nesses termos não há óbice a tramitação da matéria porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o propósito de corrigir a descrição do imóvel retificar o nome do donatário e adequar a redação da proposição à técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.421 de 2017 na forma do substitutivo número 1 a ser redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta seu artigo primeiro fica o poder executivo autorizado a doar ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais o imóvel com área de 6.690 metros quadrados situado na Fazenda Pintos no município de Muriaé registrado sobre o número 15.052 a folha 86 do livro 2N no cartório de registro de imóveis da comarca de Muriaé parágrafo único o imóvel que se refere o CAPT destina-se à instalação da sede do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais Campos Muriaé seu artigo segundo o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo primeiro artigo terceiro esta lei entre vigor na dada e sua publicação este é o parecer senhor presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra esta discussão agora em votação senhoras senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado de autoria do deputado doutor Jean Freire projeto 5052 2018 primeiro turno institui no âmbito do Estado política de diagnóstico de tratamento de transtornos de déficit e atenção de hiperatividade THH e da outras providências relatora deputada Celise da Viola consulte se vossa excelência está em condições em condições o projeto em estudo pretende instituir no Estado a política de diagnóstico e tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade que garantirá em síntese atendimento escolar especializado com orientação dos órgãos da área de saúde e assistência social aos educandos que apresentem necessidade de intervenção terapêutica no que toca a competência para dispor sobre a matéria o artigo 24 inciso 9 da constituição da república estabelece que é competência concorrente da união dos estados e do distrito federal legislar sobre educação cultura ensino e desporto conforme dispõe o parágrafo primeiro do mesmo artigo no âmbito da legislação concorrente a competência da união limitar-se-á a estabelecer normas gerais o que não exclui a competência suplementar dos estados além disso em seu artigo 206 inciso 1 a carta federal estatue que o ensino será ministrado com base no princípio de igualdade de condições para acesso à permanência na escola entre outros princípios destaca-se assim a competência de estado para dispor sobre a matéria é importante destacar que a lei federal 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional garante em seu artigo 4º inciso 3º o atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação transversal a todos os níveis etapas e modalidades preferencialmente na rede regular de ensino para esses alunos a lei de diretrizes e bases ainda determina que os sistemas de ensino assegurarão currículos métodos técnicas recursos educativos e organizações tão específicos para atender as suas necessidades bem como professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado e ainda professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns no âmbito estadual temos a lei 16.683 de 10 de janeiro de 2007 que prevê ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino do estado desta forma levando em consideração a vasta legislação existente sobre a matéria entendemos não ser o caso de se instituir uma política pública específica mas promover acréscimos na legislação existente com a finalidade de incluir expressamente o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade no inciso 5 do artigo segundo da lei 16.683 de 2007 haja vista falta de consenso na literatura sobre ser o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade um distúrbio de aprendizagem bem como para assegurar a esses alunos atendimento adequado às suas necessidades educacionais com apoio e orientação das áreas de saúde e assistência social razão pela qual apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer os argumentos expostos aplicam-se também aos projetos de lei 118 2019 e 723 2019 em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 16.683 de 10 de janeiro de 2007 que autoriza o poder executivo a desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas de rede pública de ensino do estado na assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 inciso 5 do artigo 2 da lei 16.683 de 10 de janeiro de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 2 inciso 5 identificação de alunos quando desempenho escolar abaixo do esperado justifica o encaminhamento aos órgãos de saúde para diagnóstico de possíveis funções relacionadas com distúrbio de aprendizagem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou com déficits auditivos ou visuais artigo 2 fica crescido ao artigo 4 da lei 16.683 de 10 de janeiro de 2007 segundo parágrafo único artigo 4 parágrafo único será assegurado aos alunos com distúrbio de aprendizagem e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade matriculados na rede estadual de ensino atendimento adequado a suas necessidades educacionais com apoio e orientação dos órgãos das áreas de saúde e assistência social artigo 3 essa lei entra em vigor na data de sua publicação é o nosso parecer presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em votação em discussão encerra essa discussão agora em votação senhoras e deputadas senhoras e deputadas de acordo permaneço como se encontram aprovado teremos agora o projeto do deputado Arles Santiago projeto de lei 280 de 2019 que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro de vida acidentes pessoais existência funeral pelas concessionárias que operam em rodovias e estradas sujeitas a cobrança de hospedagem do estado relator deputado Charles Santos consulto se vossa excelência tem condições de emitir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência a proposta em análise tem o objetivo de obrigar a pessoa jurídica de direito público ou o concessionário de rodovia sob jurisdição do estado cuja utilização esteja condicionada ao pagamento de pedágio a constituir a pólice securitária para cobertura de morte e invalidez decorrente de acidente automobilístico bem como auxílio funeral tendo como beneficiários os usuários das referidas vias o supremo tribunal federal STF já declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que interferiam em contratos administrativos em curso e que criavam novos encargos para os concessionários sob o argumento de afronta ao princípio do equilíbrio financeiro e de ingerência do legislativo na gestão de contratos celebrados pelo executivo ADI 2229 e ADI 2733 respectivamente assim quanto a obrigação voltada aos concessionários de rodovias entendemos que no caso da proposição e exame tal imposição implica mudança nos contratos de concessão de serviço público a qual como qualquer contrato administrativo deve ser efetivada mediante termo de aditamento e com a devida atualização do equilíbrio financeiro aliás esse foi o entendimento desta comissão em diversas oportunidades ao analisar matéria semelhante citem-se como exemplo os projetos de lei número 194 de 2011 299 de 2011 3.508 de 2011 3.699 de 2013 313 de 2015 por fim em relação a obrigação dirigida ao próprio Estado não podemos desconsiderar que a medida contida no projeto como qualquer outra que importe em aumento de despesa deve observar o que determina a lei complementar 101 de 2000 denominada lei de responsabilidade fiscal LRF segundo a qual abre aspas a criação a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa deve ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes fecha aspas artigo 16 inciso 1 determina ainda que se faz necessária a declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentária por fim cabe nos dizer que em resposta a pedido de diligência desta comissão a secretaria de estado de governo corroborou o entendimento acima esposado em apertada síntese disse que abre aspas tanto o princípio da intangibilidade da equação financeira consagrado pelo inciso 21 do artigo 37 da constituição federal quanto disposições legais e contratuais concernentes ao tema vedam a implementação do PL sem que se realize o adequado e necessário reequilíbrio econômico financeiro contratual da concessão fecha aspas aduz ainda a referida pasta que abre aspas por não apresentar estudo de impacto financeiro nas contas públicas o projeto de lei apresentado não cumpre a lei de responsabilidade fiscal lei complementar 101 de 4 de maio de 2000 em seu artigo 16 inciso 1 em face do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 280 de 2019 esse é o parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado passaremos agora o projeto de lei 486 do deputado Arles Santiago institui política estadual de prevenção e enfrentamento de violência relatora deputada Ana Paula Siqueira consulte se vossa excelência estabilitar emitir o parecer sim presidente a palavra vossa excelência o projeto de lei em análise visa instituir a política estadual de prevenção e enfrentamento de violência abuso e exploração de crianças e adolescentes no âmbito do estado a matéria se insere no domínio de competências legislativas legislativa estadual a teor do disposto no artigo 24 15º da norma constitucional segundo o qual compete a União aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre a proteção à infância e à juventude sendo comum entre as três esferas de governo a competência material quanto ao assunto e no que concerne a iniciativa de defragar o processo legislativo não há o que impeça essa casa legislativa de fazê-lo porquanto inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria objeto da proposição diz a constituição federal em seu artigo 227 que é dever do estado da família e da sociedade assegurar a crianças e adolescentes dignidade respeito liberdade e convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão trata-se de direitos consagrados pelo princípio da proteção integral com a incorporação desse princípio ao ordenamento jurídico houve mudanças significativas de referenciais e paradigmas uma completa transformação no tratamento dispensado ao tema da proteção da criança e do adolescente o ordenamento jurídico não os vê mais a criança e o adolescente como portadores da necessidade de intervenção estatal ou familiar mas como pessoa em peculiar condição de desenvolvimento sujeito de direitos e de dignidade crianças e adolescentes agora são tratados juridicamente como indivíduos sujeitos de direitos e não meros objetos de intervenção a consolidação do princípio da proteção integral à criança e adolescente no ordenamento jurídico brasileiro resultou de uma nova ordem paradigmática estabelecida na constituição federal de 88 no estatuto da criança e do adolescente e na normativa internacional no âmbito internacional a declaração dos direitos a declaração universal dos direitos humanos de 1948 e a declaração universal dos direitos da criança aprovada em 1959 pela assembleia geral da ONU são marcos na história da afirmação dos direitos humanos especialmente no que diz respeito à proteção da criança e do adolescente outro marco importante é a convenção americana dos direitos humanos também conhecida como pacto São José da Costa Rica que prevê em seu artigo 19 que toda criança tem direito à proteção que sua condição de criança requer por parte da família da sociedade e do Estado também é um marco importante a convenção das nações unidas de 1989 sobre os direitos da criança que tem como diretriz a substituição da doutrina da situação irregular do menor pela doutrina da proteção integral das crianças e do adolescente os direitos dispostos nessa convenção estabelecem o mínimo que toda a sociedade deve garantir às crianças e aos adolescentes e reconhece-os como de indivíduos sujeitos de direitos e deveres o princípio da proteção integral coaduna-se com vários direitos em favor da criança e do adolescente dando a direção a ser tomada no momento das decisões políticas e jurídicas tem-se especialmente a afirmação dos direitos fundamentais do princípio do melhor interesse da criança entre outros direitos essenciais para a proteção de uma pessoa em peculiar condição de desenvolvimento e de vulnerabilidade social todavia apesar de não haver óbvices jurídicos e constitucionais da tramitação da proposição em pauta apresentamos o substitutivo número 1 ao final do parecer adequando-a às normas referentes à técnica legislativa e aperfeiçoando seu conteúdo primeiramente a nomenclatura da política foi alterada considerando as ações programas e políticas relativas à temática em análise a fim de ampliar o seu escopo e contribuir para sua eficácia legiferante além disso os dispositivos que apenas reproduzem normas preconizadas pelo estatuto da criança e do adolescente foram suprimidos no substitutivo primeiro ainda adequamos a redação das diretrizes dos princípios e dos objetivos da política que se pretende criar considerando a técnica legislativa vigente e suprimindo os artigos sexto oitavo e nono do texto original do projeto de lei em análise esses artigos enumeravam os instrumentos da política estadual de prevenção e enfrentamento de violência e abuso e exploração de crianças e adolescentes no âmbito do estado bem como dispõe de ações de natureza administrativa a serem realizadas pelos órgãos executivos estaduais trata-se portanto de tarefas de competência do poder executivo cabendo a este regulamentar e descrever as suas estratégias e ações para a execução da política instituída em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de número 486 barra 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 estabelece princípios e diretrizes para as ações do estado voltadas para a prevenção e o enfrentamento de violência sexual de crianças e adolescentes a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 as ações do estado voltadas para a prevenção e enfrentamento de violência sexual de crianças e adolescentes atenderão ao disposto nessa lei parágrafo único as ações que tratam o capítulo deste artigo serão desenvolvidas a partir de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais artigo segundo para fins dessa lei entende-se por violência sexual expressa sob a forma de abuso sexual ou exploração sexual todo ato de qualquer natureza atentatório ao direito ao desenvolvimento sexual da criança e do adolescente praticado por agente em situação de poder e de desenvolvimento sexual desigual em sua relação íntima em relação à vítima artigo terceiro a implementação das ações a que se refere o artigo primeiro observará os seguintes princípios e diretrizes primeiros proteção integral à criança e ao adolescente como sujeitos de condição peculiar de desenvolvimento segundo promoção da cultura de respeito e da garantia dos direitos da criança e do adolescente no âmbito da família e da sociedade e do estado terceiro universalização do acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os direitos da criança e do adolescente e suas famílias e que contemplem a superação das desigualdades e a afirmação da diversidade como promoção da equidade e da inclusão social quarto articulação entre órgãos públicos e sociedade civil nas ações de enfrentamento à violência contra criança e adolescente quinto fortalecimento dos mecanismos e das instâncias para articulação coordenação e pactuação das responsabilidades de cada esfera do governo na gestão da política de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente sexto reconhecimento da família como locus prioritário e irradiador das ações públicas sétimo fortalecimento do sistema de garantia de direitos para atuação na prevenção e no enfrentamento de violência sexual contra crianças e adolescentes artigo quarto as ações do estado voltadas para a prevenção e enfrentamento de violência sexual de crianças e adolescentes terão os seguintes objetivos primeiro assegurar a proteção integral à criança e ao adolescente em situação de violência segundo contribuir para a existência de uma cultura de respeito aos direitos da criança e do adolescente terceiro aperfeiçoar os mecanismos de denúncia notificação e investigação de violações de direitos da criança e do adolescente quarto possibilitar a discussão e a formação permanente sobre a questão da violência sexual contra criança e adolescente para diferentes setores da sociedade quinto fortalecer as articulações intersetoriais nos três níveis de governo voltadas para a promoção dos direitos sexuais da criança e do adolescente para o enfrentamento da violência sexto fortalecer as competências familiares em relação à proteção integral e educação em direitos humanos da criança e do adolescente sétimo assegurar o atendimento especializado à criança e ao adolescente em situação de violência e suas famílias oitavo assegurar ações preventivas de violência sexual contra criança e o adolescente por meio da educação da sensibilização e da autodefesa nono produzir conhecimento sobre a infância e a adolescência aplicado ao processo de formulação de políticas públicas artigo 5º essa lei entre vigor na data de sua publicação esse é meu parecer presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão inserça discussão agora em votação senhoras e senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado presidente só um comentário pois não com a palavra a ordem mas eu queria só aproveitar aqui a oportunidade de saudar o deputado Arlen Santiago pela apresentação desse desse projeto eu que estou juntamente com outros dois colegas deputados coordenando a frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente aqui da assembleia doutor Jean e também a deputada Laura Serrano nós ficamos muito felizes e satisfeitos com esse projeto com a aprovação vamos acompanhar a tramitação mas realmente nós precisamos dedicar tempo e dedicar também o nosso trabalho legislativo a essa parcela da população que é uma parcela tão importante que reproduz e que certamente serão nos representarão no futuro então criança e adolescente merecedora de destaque eu quero parabenizar o deputado por essa iniciativa queremos parabenizar a vossa excelência pelo parecer quando fizemos a designação de vossa excelência para relatar essa matéria tínhamos compreensão que vossa excelência está dentro do tema já vem proporcionando essa comissão essa assembleia ações importantes então nada melhor como vossa excelência relatar esse projeto muito obrigado assim sendo aprovado o parecer chamaremos agora o projeto de autoria do deputado creitinho azevedo 593 2019 altera a lei 20805 que dispõe sobre quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em candidatos de permissão para dirigir automotor relator deputado guilherme da cunha consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer senhor presidente eu peço prazo para apresentação do parecer perfeitamente prazo regimental concedido a vossa excelência vamos chamar o projeto da deputada Ione Pinheiro que é o projeto 987 2019 que declara com patrimônio histórico artístico e cultural do estado a estátua do juquinha da serra do cipó relatora deputada Ana Paula sequeira consulte se vossa excelência está habilitada sim presidente uma palavra vossa excelência a proposição em análise pretende declarar padrimônio histórico e cultural do estado a estátua do juquinha da serra do cipó de acordo com a justificativa apresentada pela autora a estátua do juquinha da serra do cipó foi confeccionada pela artista plástica Virginia Ferreira ainda conforme a justificativa a escultura é uma obra de beleza rara na riqueza dos detalhes e formas e uma das únicas esculturas do Brasil que fica em meia natureza ao ar livre longe de monumentos e praças bem no coração da serra do cipó local em que um lendário juquinha passou boa parte de sua vida quando a estrada ainda era de terra hoje a imagem do juquinha da serra do cipó é uma das mais populares e conhecidas de nosso estado se tornou espontaneamente uma das mais retratadas entre as muitas que representam Minas Gerais figurando em vídeos campanhas publicitárias sites redes sociais entre muitos outros meios de comunicação sobre o prisma jurídico a constituição da república em seu artigo 216 determina que constitui em patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira o mesmo artigo 216 da carta federal estabelece em seu parágrafo primeiro que o poder público com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários registros vigilância tombamentos e desapropriação de outras e de outras formas de acautelamento e preservação quanto à competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere à união aos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico isso posto vale recordar que a atividade de registro de bens e materiais tem um papel fundamental na conservação da memória da coletividade propiciando ações de estímulo a manutenção e a difusão das práticas culturais em Minas Gerais vigora o decreto de número 42.505 de 2002 que organiza o registro de bens culturais e materiais para sua inscrição equivale dizer por sua descrição em um dos quatro livros de registro o registro dos saberes o livro dos saberes o livro das celebrações o livro das formas de expressão e o livro dos lugares é necessário mencionar que recentemente essa comissão passou a entender que é mais adequado a técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual isso porque como se sabe a legislação federal dá sentido específico à terminologia declaração de patrimônio cultural relacionando-a ao conceito de um ato administrativo que descreve registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural este vem sendo o entendimento dessa comissão na atual legislatura podemos citar os pareceres de projeto de lei 2732 de 2015 relatado pela deputada Selis Laviola no projeto de número 679 de 19 relatado pelo deputado Dalmo Ribeiro e no projeto 420 de 2019 relatado pelo deputado Zé Reis assim com a finalidade de aprimorar a redação do projeto e impedir a eventual alegação de ofensa ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes uma vez que a declaração do patrimônio cultural depende de análise e deliberação dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural apresentamos o substitutivo número 1 que reconhece a relevância cultural da estátua do Juquinha da Serra do Cipol por fim esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sob o mérito da proposta cabendo a comissão de cultura a seguir realizar essa análise com base nos elementos fásticos de que dispõe em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de número 987 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevância como de relevante interesse cultural do estado a estátua do Juquinha da Serra do Cipol a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado a estátua do Juquinha da Serra do Cipol localizada no município de Santana do Riacho artigo 2 o bem cultural de que se trata essa lei poderá a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do estado ser objeto de proteção específica por meio de inventários tombamentos registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável a essa lei artigo 3º essa lei é em vigor na data de sua publicação isso é meu parecer presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado vamos chamar agora o projeto deputado sargento rodrigues 1152 2019 proíbe a prática de assédio pessoal transeuntes com o objetivo de induzir a contratação de empréstimos financeiros relator deputado charles santos consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer senhor presidente eu solicito prorrogação do prazo do relator perfeitamente é regimental vamos colocar agora o projeto da deputada delegada Sheila projeto 1194 que autoriza o poder executivo a doar o município de Obanque da Câmara o imóvel que especifica sou o relator da matéria estou em condições de emitir o parecer e passo da seguinte forma a proposição estabelece que o imóvel destina-se ao funcionamento da escola municipal Ircília Silva e Melo determina ainda que o bem reverterá o patrimônio do estado se vindo o prazo de cinco anos contados da largatura da escritura de doação não tiver sido dada sua destinação ademais a lei federal 8.866 que institui normas para licitações de contratos de administração pública da outras providências também exige o inciso primeiro do artigo 17 autorização legislativa avaliação prévia para buscar com certeza sua sua pretensão em sua manifestação o prefeito esclareceu que a escola municipal Ircília Silva de Melo será está instalada há mais de 20 anos em um imóvel objeto de doação pretendida alegou demais que necessita transferência para iniciar uma reforma ampliação no referido educandário a secretaria do estado da educação e do governo manifestou também favorável a pretensão do presente projeto assim sendo estamos concluindo pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto 1194 apresentando o substitutivo número 1 artigo 1º fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Obanque da Câmara um imóvel com a área de 1610 m2 situado naquele município devidamente registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de Santos do Mundo parágrafo único o imóvel que se destina o CAP destina o funcionamento de escola municipal artigo 2º o imóvel que se trata da presente lei reverterá o patrimônio do estado fim do prazo dos 5 anos contado da lavratura da escritura da doação caso não tenha sido feita sua efetivação conforme determina o parágrafo primeiro desta lei esta lei entrará em vigor na data da sua publicação este é nosso parecer vamos colocar em discussão senhoras deputadas deputadas de acordo permaneça como se encontram aprovado vamos chamar agora o projeto do deputado Sávio Souza Cruz projeto 1209 autoriza o DR doar associação pais amigos excepcionais de Oliveira a pai o imóvel que especifica relatora deputada Ana Paula Siqueira consulta se vossa excelência tem condições de emitir o parecer sim a palavra vossa excelência na condição de relatora do projeto de lei número 1209 de 2019 de autoria do deputado Sávio Souza Cruz que autoriza o departamento de edificações e estrada de rodagem de Minas Gerais DR a doar a associação de pais e amigos dos excepcionais concede no município de Oliveira o imóvel que especifica requer nos termos artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada primeiro ao autor para que nos envie cópia do inteiro teor do registro do imóvel e no caso de a área ser doada ser parte do imóvel maior o memorial descritivo da área objeto da doação segundo a pai de Oliveira para que declare sua aquisiência ao negócio jurídico que se pretende efetivar terceiro ao DR para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência do domínio pleiteada quarto a secretaria de estado de governo para que se manifeste sobre a matéria muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras deputadas e deputadas de acordo permaneça como se encontram aprovado o requerimento passamos a segunda fase discussão e votação de proposições que dispençam apreciação do plenário temos agora o projeto de autoria do professor Wendor Mesquita que declara de utilidade pública associação comunitária e liberdade acolhe com sede no município de Betim relator deputado Bruno Enger eu redistribuo a matéria ilustre deputado Silvio da Viola e consulto se vossa excelência tem condições de emitir o parecer tem condições presidente a palavra vossa excelência o projeto de lei 1215 de 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública associação comunitária e liberdade com sede no município de Betim observando a documentação nota-se que ela está toda de acordo com a lei 12.972 de 1998 que regula as declarações de utilidade pública pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1215 de 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação senhoras deputadas deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto de autoria do deputado inácio franco 1324 2019 que declara de utilidade pública associação dos produtores rurais do município de brasilândia de minas relator deputado charles santos consulta se vossa excelência tem condições com a palavra vossa excelência senhor presidente pelo exame da documentação que instrui o processo constata seu inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido expositivo pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1324 de 2019 na forma apresentada deixa eu aparecer senhor presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação senhoras deputadas deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado chamamos agora o projeto de autoria do deputado Tadeu Martins Leite 1334 que declara de utilidade pública instituto desenvolvimento sustentável conexão no município de Montes Claros sou relator da matéria estou baixando em diligência para que seja enviado novo estatuto para que possamos buscar conhecimento quanto à idoneidade dos seus respectivos diretores de acordo com o disposto do inciso quarto do parágrafo primeiro da lei 12.972 bem como alteração do parágrafo número 10 do estatuto constitutivo este é o nosso requerimento vamos colocar em votação senhoras e senhores deputados estão de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado agora de autoria do deputado João Vitor Xavier chamamos o projeto 1361 que declara de utilidade pública conselho desenvolvimento comunitário do bairro rural de Furnas no município de Carmo do Rio Claro sou relator da matéria e estou baixando em diligência para que seja encaminhado pelo presidente da entidade novo atestado declarando se a entidade está em funcionamento há mais de um ano como também adequação do parágrafo 27 do estatuto constitutivo conforme determina o artigo 61 do código civil brasileiro este é o nosso nossa pretensão em diligência vamos colocar em votação senhoras e deputadas e deputadas de acordo permaneçam como se encontram aprovada a diligência quero manifestar aí nossos agradecimentos e facultar a palavra a se desejarem os lustres parlamentares que compõem a nossa nossa comissão presidente a palavra deputada Silvio Davi eu gostaria de agradecer presidente pela mais uma vez a condição dos trabalhos e dizer a todos os meus colegas dessa comissão nossa alegria de estarmos retomando agora nessa nova sessão e essa comissão com os trabalhos já intensos e todo mundo aqui com toda sua dedicação então quero parabenizar essa comissão pelos seus trabalhos parabenizar o nosso presidente e agradecer muito a todos os colegas da comissão pelo trabalho que estamos realizando na Constituição e Justiça nessa legislatura nessa casa de leis muito obrigada muito obrigado vossa excelência eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença das senhoras senhores deputados nessa nossa primeira reunião nessa sessão legislativa desejando a todos muito sucesso nessa nossa caminhada quero cumprimentar também a Andressa que está aqui parabenizando pelo seu aniversário que tanto tem trabalhado conosco e gostaria mais uma vez de renovar aqui publicamente aproveitando que estamos ao vivo amanhã nós teremos um momento muito importante aqui no Salão Nobre queremos parabenizar o nosso presidente Agostinho Patrus o qual está promovendo a vinda do ministro Noronha que é o presidente do STF STJ aqui em Belo Horizonte para a instalação do nosso Justiça Federal em Belo Horizonte TR6 então eu quero mais uma vez manifestar agradecer muito mesmo o trabalho que a Assembleia tem feito o ministro Noronha como é mineiro já estive lá também no seu gabinete juntamente com o deputado Zé Reis com o deputado Roberto Andrade ele manifestou muito interesse de fazer todos os esforços para premiar Minas Gerais com a instalação eu acho que é um momento importante que estamos vivendo e a presença dos lustros deputados aqui na nossa Assembleia na nossa Comissão de Constituição e Justiça amanhã com certeza iremos prestigiar o ilustre ministro presidente que mais uma vez vem a Minas manifestar total apoio a nossa causa então quero fazer esse convite e parabenizar muito o nosso presidente Agostinho Patrus que está liderando todo esse procedimento esse comando importante para todos assim sendo queremos agradecer mais uma vez determinando a lavratura dos trabalhos desta reunião convocando as senhoras e senhores deputados para a próxima reunião ordinária está encerrada a nossa reunião obrigado para a próxima reunião para a próxima reunião Obrigado.